Não sei mais aonde quero ir É sério que vou dizer Não sei mais o que fazer Com essa alegria triste em mim Não sei mais o que fazer Alex, boa tarde Boa tarde Paulo Tudo bem Alex Tudo bem, bacana Prazer em receber a alegria Quem sabia como é que está? Olá Paulo, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo Marabéns Então quer dizer que o filho nasceu, hein? Nasceu no final do ano passado No finalzinho do ano passado Isso Mas quando vocês vieram aqui? Vocês vieram aqui no ano passado? Nós viemos aqui em setembro de 2013 Então o negócio andou bem Porque em setembro Essa gestação então pra dezembro Foi uma gestação pequena? Não, foi em 2013 2013? Sim, dois meses A gente estava fazendo a gravação Como é que esse tempo passa, hein? É, é gestação de mais de um ano, hein? Aí a gente já tinha algumas músicas prontas, né? Durante esse tempo a gente compôs as outras músicas Trabalhamos aí na gravação Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, nove São dez músicas Isso, dez músicas autorais Bacana, gente Muito bom, muito bom Fiquei sabendo que vocês gravaram Em um estúdio muito bacana Aqui de Belo Horizonte Isso O estúdio Chefe O chefe É, parece que a turma aí Os bons músicos procuram muito esse estúdio Qual a diferença de gravar em Belo Horizonte E gravar no estúdio em São Paulo? Olha, a gente fez um teste inicialmente Não está deixando a desejar nada A gente tem excelentes profissionais aqui em BH Produtores, estúdios A parte pra fazer tudo aqui hoje Dá pra fazer Com certeza Inclusive dá pra morar aqui, né? Dá pra morar porque antes tinha que fugir daqui Pra poder tentar a carreira Então, grandes bandas bacanas, inclusive o Skank, o Papu, o Jota Que tocou aí agora Estão provando assim, não precisa sair daqui, né? Mas, por exemplo, a que você atribui hoje, Alex? Você também, Samuel? A que vocês atribuem o fato de poder morar aqui em Belo Horizonte? O que que é? É a internet? É a facilidade de se deslocar Nós temos um aeroporto que liga aos principais centros rapidamente Nós temos dois aeroportos, né? Que ligam aos centros mais rapidamente A que vocês atribuem isso? Acho que a internet, sem dúvida alguma É um meio de divulgação excelente, né? Os artistas estão começando Ou até pra quem já tem bastante tempo de estrada também, né? Pessoas conhecem a nossa música em outros estados, né? Outros países Outros países também Então, realmente, a internet ajuda demais Nessa divulgação aí Muito bem E esse CD? Bom, é um CD todo autoral, né? Todo autoral E vocês, nesse momento, já estão fazendo shows desse CD? Ou, por enquanto, não estão fazendo shows? Ainda o show não está montado? É mais esse momento assim pra divulgar o disco mesmo? A gente está fazendo show, sim A gente fez um show no mês passado E já estamos com um show marcado no dia 16 de maio Lá no Solear, na Savas É o show do disco É o show do disco A gente toca algumas releituras que a gente faz De MPB, de pop, de rock De artistas que a gente gosta, admira E toca também canções do CD E o bacana é que já tem gente indo pro show E escutar as nossas músicas também E emitindo as nossas músicas É uma satisfação enorme, né? Você já é o fã-clube, né? Que você já... O Vermelho Vivo tem quantos anos? Tem quatro anos Quatro anos de formação do Vermelho Vivo Quatro anos Mas a gente se conhece há bem mais tempo do que isso E já tivemos outros trabalhos juntos O Vermelho Vivo tem quatro anos Bom, então, só pra recordar o ouvinte Globo Que, de repente, vocês já estiveram aqui em 2013 Ele já se esqueceu Como é que vocês se encontraram musicalmente? A gente se encontrou através da Banda Maori Banda Maoris, do nosso amigo Pedro e tal Um amigo em comum E a gente se conheceu Durante o ensaio A gente fez uma apresentação só Essa banda A banda se desfez Depois a gente fez outras bandas Uma apresentação só Uma apresentação só Então, praticamente, a banda se formou Pra poder favorecer o encontro de vocês Exato, exato Na verdade, era uma apresentação pra um festival Então, a banda ensaiou pra se apresentar nesse festival Ah, sim, sim E aí, depois a gente fez cada um no seu caminho E depois eu encontrei o Famino na Vinho Velho Que foi uma outra banda E depois eu tive um trabalho sólido também Que era Alex Manz Depois eu viro Alex Manz dos Capazes E a gente foi se apresentando E a gente descobriu uma afinidade grande, né? Sim, sim Entre nossos estilos musicais, né? Ele escreve principalmente letras Eu gosto de escrever música Então, a gente descobriu que a gente poderia encaixar isso aí De um jeito bem bacana E a gente começou a compor juntos e tal É isso aí E redundou aqui no... Nesse CD E resultou aí nesse nosso vídeo aí Que é o primeiro CD de vocês, né? Tá aqui, ó Todas as composições por Samir Nassif e Alex Manz Exatamente Produzido por Rafael Rasek Samir Nassif e Alex Manz Isso Rafael, estamos ouvindo nesse momento? Até provavelmente Rafael, um abraço aí pra você É bacana mesmo Daqui a pouco a gente volta pro segundo Agora, essa... O céu é o limite, viu Alex? Exato O céu é o limite Vamos começar a conhecer esse trabalho O novo trabalho aí do Vermelho Vivo Vamos... Geralmente a faixa número 1 É que abre... Quer dizer, claro Abre o CD Mas é geralmente a música de trabalho É assim também com o Vermelho Vivo? É É, né? É a nossa música de trabalho É a música de trabalho? É a música que todo mundo pede pra gente tocar É a música mais pedida E qual o nome da música? Música 7 E por que ela tá na faixa 1? Aí é um mistério Dentre vários outros mistérios que rondam esse CD Vamos ouvir 7 Vermelho Vivo Música 7 Vivo Seus sete as forças que me levam Seus sete o total Vou em sete escondejos E mostro o final Mostro o desigual Seus sete as forças que me seguem São sete o total Eu soco sempre em quase tudo E me sinto tão normal Mostro o original Quem é um e não se muda de lugar E não se busca longe de onde está Que tal fazer um som reverberar Que tal que trazem o raro que não há Que tal que eu sou Me dá-lhe o som A me dá-lhe o som Com despertinhos e as cinco Pessoal no qual o povo possui O que a gente tá Estada sempre em só lugar Qualquer fãs de Deus Ou seja, não se muda A me dá-lhe o sinal E aí, o sete, por que dessa música, hein? Como é que surgiu essa inspiração? É, a letra foi, o sete é um número meio místico, assim, não é balístico, não é balístico e tal, mas o que a letra quer dizer é ser vários em um só, né? Você ter a capacidade de mudança, de adaptação e de ser um só ao mesmo tempo vários, assim, você tentar conseguir coisas diferentes e se adaptar melhor. A banda, a banda tem, assim, uma linha, uma diretriz de mensagens, amigo. Então, assim, nós somos uma banda e nós queremos passar essa mensagem para as pessoas que nos ajudam. Olha, eu acho que a gente tem muita referência, né? A gente gosta de muitos autores de livros, muitos letristas, então, assim, a gente acho que mescla mensagens de... A gente gosta muito de mistério, né? Acho que esse é um tema que temeia o nosso trabalho, assim, nós gostamos de mistério, de coisas... Não tem uma diretriz única, assim, não, né? Não temos, não. A gente se permite experimentar. Temos músicas que falam de amor, temos músicas que falam de reflexões existenciais, então, assim, a gente se permite... E quais são as músicas mais gostosas de se compor? As que falam de amor ou as que falam de reflexões existenciais? É gostoso quando ela fica pronta. Quando ela fica pronta é que, assim, acho que todas as músicas... Eu acho que é uma coisa até um pouco imprevisível, né? Às vezes uma música que a gente achava que não teria muito, né? Que não daria muito certo, quando a gente termina, a gente vê que ela deu certo e ficou gostosa de ouvir. Então, isso é um pouco imprevisível aí, que é o trabalho. A música tem esse ingrediente mesmo do inusitado, assim, o que está por vir, o que não está planejado? Ah, com certeza. Tem muito isso. Às vezes você tem ali uma música, você tem o roteiro, digamos assim, né? Que é a letra, né? Você tem ali a melodia também, quer dizer, a guia, né? Mas aí na hora de gravar a coisa, sei lá, vem o inusitado e ela toma um outro caminho. Isso acontece? Acontece principalmente quando você está ensaiando. Então, eu e Samir, a gente compõe as músicas e leva para o estúdio com os meninos da banda, o resto da banda, né? O Matheus Antúrio, que está tocando com a gente no baixo, e o Fernando Ribeiro na bateria. E às vezes uma coisa que o Matheus faz aí, dá uma outra luz para aquela composição nossa, ou o Fernando faz uma virada de bateria que fica interessante. Então, tudo isso faz diferença, até chegar... Isso, isso. Até chegar no resultado final, que é o dia da gravação, quando você chega para gravar a música. E mesmo no dia da gravação, a gente descobre coisas, assim, outras coisas com as possibilidades do estúdio. E para gravar? E para... não gravar, mas assim, para reter tudo isso? Olha, aqui tem que ser isso aqui. Aí o pessoal lembra depois também? Ah, normalmente assim, são aquelas ideias que surgem no meio da madrugada, né? Três horas da manhã, então a gente levanta, anota, grava, grava, grava o nosso rio às vezes, né? Você não esquece depois, né? É, assim, não esquece de gravar. São ideias, às vezes, que vem um pouco fragmentadas, né? Então a gente registra de alguma forma, né? Anota. Eu também estou descobrindo, e olha que eu não sou músico, né? Que ao dormir é sempre bom você deixar um bloquinho de notas e uma caneta do lado. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza, com muita coisa que acontece. A parte musical que eu escrevi desse CD, todas elas foram feitas de madrugada. Todas elas. Mas assim, acordando? Acordando, no meio da noite, com uma ideia na cabeça, uma música que eu sonhei, por exemplo, e... Então, me conta essa história daqui a pouquinho, nós vamos voltar. Vamos dar uma paradinha rápida para o intervalo comercial. A gente já volta, partindo desse ponto aqui, dos sonhos do Samir. Vermelho Vivo, daqui a pouquinho nós voltamos. Falante na missa das três. Malhará, louco. A emoção do rádio. A velocidade nas pistas. De áudio. Mórula 1. Mórula 1. O crescimento do CVC. Viaje com quem está sempre a seu lado. Viaje com a CVC, sempre com você. O chefe da Mercedes, todo o golpe, negou que Lewis Hamilton tenha pedido para ser piloto número um da escuderia no processo de renovação de contrato. E afirmou que será mantido o status de igualdade entre o britânico e Nico Rosberg. O dirigente defendeu o alemão e mostrou confiança na recuperação do piloto. Sobre a renovação do contrato com Hamilton, Wolff diz que faltam detalhes e espera chegar a um acordo nos próximos dias ou no máximo nas próximas semanas. O relacionamento entre os pilotos da escuderia ficou estremecido no começo da temporada e Hamilton disse que a resposta vem sempre na pista, desde os oito anos de idade. De São Paulo, Jeff Nascimento. A viagem dos seus sonhos, agora a mais barata pra você. Viaje com a CVC para a Serra Gaúcha por apenas dez vezes sem juros de cinquenta e nove reais. Isso mesmo, conheça as belezas da charmosa cidade de Gramado na Serra Gaúcha por apenas dez de cinquenta e nove reais com avião e hotel inclusos. Estilo, charme e muito bom gosto. Eu tenho lidos numa única viagem. E o melhor, com preços imperdíveis. Tá na hora de você assumir o volante do seu carro novo. É com a Autominas. A Autominas, qual é, são apaixonados por automóveis. Tem veículos semi-novos, todas as marcas, todos os modelos, preços especiais. Aliás, eu queria que você entrasse no site da Autominas pra ver o estoque de veículos. Eu estou aqui com o Alisson Barbosa. Tudo bem, Alisson? Tudo ótimo. Quantos carros hoje em estoque na Autominas? São sessenta veículos. Sessenta veículos em estoque. Entra lá pra ver todos os veículos. Vai ter um veículo que combina com você. Autominasveículos.com.br é o site, lá você vai ver o estoque. Ô Alisson, fiquei sabendo também que o Ouvinte Globo, que comprar carro semi-novo com você hoje na Autominas, só vai pagar em julho? Só a Mercedes, Paulo. E quais as condições? Vai com tanque cheio, como é que é? Tem mais. Tanque cheio, taxa de transferência paga e documento 2015 total pago. Gente, tudo, tudo fácil. Crédito aprovado na hora, financiamento fácil pra autônomos, pra assalariados, sem comprovação de renda e o estoque, hein? Veja o estoque em autominasveículos.com.br ou ligue 2559-8090. De segunda a sexta, nove às dezoito e aos sábados de nove às treze. Um abraço, Alisson. Um abraço, Paulo. Grandes marcas é na Pernambucanas. Ainda dá tempo de comprar grandes marcas de eletro com condições de pagamento invertíveis. Notebook Samsung com Intel, em dez vezes sem juros de 129,90. Ibelet 32 polegadas sem Toshiba com acesso à internet, por 899, em dez vezes sem juros de 89,90. Refrigerador Electrolux 382 litros cross-free, em dez vezes sem juros de 169,90. Agora é a hora de comprar eletro em até dez vezes sem juros. Não perca! Pernambucanas, tudo pra deixar a sua casa do seu jeito. Muito bem, nós paramos nos sonhos de Samir. Ah, Samir, Samir que sonha e registra tudo e tudo vira música. Exatamente. É isso mesmo, Samir. É o mistério da inspiração, né? Eu não sei de onde vem isso. Mas acontece lá, três, quatro da manhã, né? Própria ideia do nada, eu preciso registrar ela. É urgente. E, assim, muitas vezes essa ideia, esse registro, vira algo frutífero, vira música mesmo. Por exemplo, aqui nesse CD. Sim, sim, sim. Quantas dessas, quais músicas aqui, quantas dessas músicas foram? Olha, nesse CD, eu acredito que todas. Ideia foi dessa forma. Ideia foi assim? Ideia, eu fiz a música e você fez a letra depois. A letra é sua? A letra é do Alex. Então, o Samir Sonha registra. O Alex, como é que vem a inspiração pra você, Alex? Vem de várias maneiras, assim. Várias maneiras. Uma delas é tomando banho. Toma e você tá lascado agora. O que é que começa aqui nesse hidro? Não, mas os banhos estão restritos a cinco minutos. Dias de passagem, banho de cinco minutos. Aí vem aquela frase. Não vem uma... Obviamente não vem uma letra inteira. Vem a frase aí, eu saio e desenvolvo aquela frase. E normalmente vem assim. Ideia veio assim? Não, Ideia foi mais trabalhada mesmo, porque o Samir me mandou melodia. E aí eu fui ouvindo, 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 ouvindo e trabalhando em cima, colocando letra, experimentando os versos. Então vamos ouvir, vamos ouvir, né? Vem o vivo com Ideia. Tanto que vem, não sei de onde, de quando e nem de quem. O que vivi, o que eu vivo e não vivo sem. E aí se faz a flor na criação. E aí se faz o fogo agora então. Trigo cru que eu recebo em mim. Só vira o pão se eu me digo sim. E eu sempre digo sim. O pouco que tenho Que eu transformo em fogo, força e luz. Quando eu morri Quando a obra se livrou de mim Mais que eu tente, eu só vejo assim Aí, Ideia. Gostei dessa música, hein? Bacana demais. Tá no show também. Muito bom. A banda hoje são quantos músicos? Além do Samir Além de vocês dois. Nós dois. Nós estamos com o Matheus Antúlio No baixo. O Fernando Ribeiro Na bateria. E quem fez uma participação Inclusive nessa ideia Uma participação especial no saxofone Foi o Edson Moraes. Edson Moraes. Muito bem. Dá tempo ainda Meio dia 54 Dá tempo a gente tocar mais uma E chamou também muita atenção aqui Esse título Redesenho Redesenho De quem é essa música? É, a música do Samir É, a letra 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 O que é essa música? Essa redesenha Ela conta a história De um amor Que voltou Então é um redesenho Desse amor Já havia o desenho Desse amor E ele voltou De uma outra forma E redesenhou Redesenhar Com cores mais vivas Isso E diferentes Vamos usar Muito vermelho Esse desenho É verdade Então vamos tocar Tá tempo ainda Redesenho Mais uma de vermelho vivo Pra você ver Agora esse amor Não rima com dor Não traz lua e sol Vai aonde for E redesenho Meu nó E agora o passado É o golpe de estado Que eu não precisei É a troca de lado Que eu não esperei E agora esse desejo Não vem do desprezo Que vem do ensejo Se só ter finito De não ser mais bonito Redesenha Redesenha Compõe o que antes Era vento Revolua Regurgita o que é veneno Redesenha Faz de conta Que é sereno Recomeça o que é terreno E agora o próximo É a troca de lado É a troca de lado É a troca de lado Não brinco Que é a troca de lado Que é a troca de lado Pequeno Não me importa Quê é vermelho E agora essa cruz É um rima com luz, não diz o que sou Já redesenhou e come a sonde o outro Aí o redesenho, é, já redesenhou, bacana Gente, como é que tá a presença de vocês em redes sociais? É, por exemplo, nós estamos falando aqui O ouvinte e o outro, evidentemente, fica curioso pra ver vocês Pra conhecer mais o trabalho de vocês, a história de vocês Geralmente, sites, Facebook, como é que é o primeiro vídeo que tá nessas vidas? É, no Facebook a gente tá com a nossa página lá, né? A gente tá centralizando quase tudo lá Lá já tem o nosso canal também do YouTube, tem um link direto Pode ver participação em TV, pode ouvir amanhã Acho que já vai estar disponível essa conversa aqui de hoje E a gente queria dar notícia também em primeira mão aqui Que a partir de amanhã a gente vai estar no SoundCloud Com cinco músicas disponíveis pra download do CD Isso, desse CD Gratuitamente Isso, gratuitamente É soundcloud.com barra vermelho view No Facebook basta buscar vermelho view É, que encontra a gente lá Tem vídeo de vocês? Tem vídeo de vocês Três de shows, três de shows do lançamento e tal E tudo com esse CD, cujo encarte foi feito pela Antúlio Design e a capa da Cláudia Tavares Muito bom, a Cláudia tá de parabéns com a Cláudia Tavares Muito bacana, são dois cachorrinhos, né? Um cachorrinho Um tá de costas pro outro Pode ser uma briga, né? Não, mas eles estão muito tranquilos Agora, eu senti falta do nome vermelho vivo aqui na capa Por que que vocês não colocaram o nome vermelho vivo na capa? Justamente pra chamar a atenção e ceijar essa pergunta, né? Então, o CD tá lá na prateleira, escrito vermelho vivo Se ele não tiver escrito, você pega o CD pra ver de quem é esse CD Olha, tá, já era uma curiosidade Já era uma curiosidade maior em descobrir Quando eu não tenho nome na capa, eu vejo a foto e falo Gente, como bacana é esse CD aqui? De quem é? De quem é? Que dá um quê daqueles LPs antigos, né? Que não tem nada escrito na capa Ah, oit É, tem disco do Led Zeppelin também que não tem nada escrito na capa E é sensacional, eu acho bacana é esse Muito bem Palmas aí pro vermelho vivo Palmas aí pro Alex, Mães e pro Samir Brasile Olha, meu irmão, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez Que o CD seja um sucesso, um sucessasse E que outros CDs venham, que outros filhos venham E vocês retorem aqui do nosso canal a todos Muito obrigado Muito obrigado, Paulo Eu peço desculpas de não trazer o seu croissant das 10 e 17 É, todo dia às 10 Se eu não comer esse croissant das 10 e 17, eu não sou ninguém, viu? Eu fico bebendo de raiva Um abraço pra vocês Muito obrigado, Paulo Muito obrigado, gente Final de programa, tá aí vendo Melho vivo, pode buscar nas redes sociais que eles estão lá A gente vai ficando por aqui É, agradecendo a audiência de vocês Um grande abraço Pessoal aí que vai pro final de semana, né É, prolongado Um bom final de semana prolongado Feriado aí, né E a gente volta Na segunda-feira a partir das 10 e 5 Logo após o Momento de Fé Bom final de semana e até lá Tchau, pessoal Manhã da Globo Manhã da Globo Oferecimento Prevenir Assistencial 3248-4000 Rádio Globo